DJ Rio do Marley DJ É só oi, tchau É só oi, tchau Nem abraço e nem beijo Mas é com o abordamento de um ex-casal Sem contato corporal João Neto Oliveira Segundo abraço Escandale mexicana Te superar não quer dizer que eu vou voltar E perdoar não quer dizer que eu esqueci Só porque não confunda minha educação Pensando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Fora algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser Sobrou a amizade Sem muita Mulheres solteiras, joga a mãozinha pra você, vai! É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Daqui a pouquinho tem a cobaia Sem contar do corpo, não Eita, daqui a pouquinho tem a música cobaia Vamos abrir Perdoar o novo Fumaça que sabe jogar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje quem sobe fumaça é só Fumaça que sabe jogar Vete milionária no corpo de um porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Sou romântico, safado E amanhã nós vem E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta E pego de lado Empino este rabo Gostoso do jeito que vai em piroca E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta E pego de lado Empino este rabo Gostoso, safada Mas vai pirar Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas eu não tenho vontade E do que eu tenho de ver Meu bem, dinheiro não é problema E hoje quem sobe fumaça é só Fumaça que sabe jogar Comente milionária no corpo de um porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho E pego de jeito Mas espalha listão E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado Empino este rabo Gostoso, safada E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado Empino este rabo Gostoso, safada Gostoso, safada Gostoso, safada E quando a vontade bater Meu parceiro Duarte Botou peças E pego de lado Empino este rabo Gostoso, safada Tô que lá vai pirar Que mulher maravilhosa, ela tá linda demais Tem gentil de princesa, tua beleza tá Como é que é? É Jair no Maquê, me toma você no peito Eu vou me apresentar pra vela e me chamar de bebê Como é que é? Eu disse vou, eu disse vou, eu disse bora dina Eu disse vou, eu disse vou Eu cantava que já, e porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, a gata pra você também É Jair no Maquê, me toma você no peito Vou me apresentar pra ela e me chamar de bebê Como é que é? Eu disse vou, eu disse vou Eu disse vou, eu disse vou Foto bonita rapaz Eu disse vou, eu disse vou Vamos fazer o jardim depois daqui Arranhando pra foto Bora menino E que mulher maravilhosa, ela tá linda demais Tem gentil de princesa, tua beleza tá É Jair no Maquê, me toma você no peito Vou me apresentar pra ela e me chamar de bebê Bora E aí mix Xô peri, xô peri, xô peri, xô peri É Jair no Maquê O nome dela é só, bora do Carbo, em nome de RJ, Construções, vai Wilson, bora-se, mamãe, e mamãe. Obrigado você, cámara, você. Chama, 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 chama. Coração, galera, do Raiado, Correira. Já já, Boate Azul. Pelinho na régua, eu tô solteiro, vou daquele jeitinho. Chegou o Nego, né? Chegou o Nego, né? Colocava, novinha, tem uma de cara, me dá lá aqui, ei. Morena, ô, senta, 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 ô, senta no colo do Nego. Olha aqui, ei, lourinha, senta, 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 senta. Que, ei. Ô, no colo do Nego, 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 Nego Tô solteiro, tô daquele jeitinho Chegou o Negonê, chegou o Negonê Com a florinha tem uma negada Olha aqui, ei, morena Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Você tá no colo do Negonê Olha aqui, ei, morena Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Eu no colo do Negonê, 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 Negonê Nego, 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 cobra na percussa Nego, 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 nego Oh, sui! DJ! Cobra na percussa, é o maestro, é o maestro No calão do Negani A noite está cada vez melhor Mas as pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu Minha onda já partiu Mas então sai, não sai, não sai da minha mente Então sai, não sai, não sai da minha mente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, não sai, não sai da minha mente Então sai, um sai, um sai da minha mente Hoje eu vou ter trabalho numa onda diferente Hoje eu vou ter trabalho numa onda diferente João Neto, gravações, Zé Filho, CDs Manda um abraço pra galera do Pucadão, JF, Som, F, Silvio, Publicidade Marcos André, gravações Uma noite está cada vez maior Mas as pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já perveu A minha onda já bateu Aí eu falo pra vocês Então vai, não sai, não sai da minha mente Então vai, não sai, não sai da minha mente A onda é diferente A onda é diferente Que não tem meu envolvente Aí então sai, não sai, não sai da minha mente Então sai, não sai, não sai da minha mente Hoje eu vou ter trabalho numa onda diferente Hoje eu vou ter trabalho numa onda diferente Então sai, sai, vai Sai da frente que eu tô sem freio Vai, sucessinho da pegada, vai João Neto, gravações Fabrício C10 Dóis de C10 e Italo C10 Essa moça tá fazendo sucesso com o Chacal E o sucesso é nosso, vai Sucesso do Enes de Oliveira Essa é nossa, hein Sucesso do Enes de Téu Araújo Pisa no rabo da gata Bora, Zé Filho C10, João Neto João Neto, gravações Foi no fórum do interior Foi no fórum da gata que ela se destacou Bora, Fábio, Rafael Fábio Curabão Foi no fórum do interior Foi no fórum da gata que ela se destacou E sem querer que eu tenho uma cor ülhãs em uma faculdade Pisa no rabo da gata Que ela se destacou Sim,rama Fábio, 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 Fábio & Guia Vamos lá e pisa, não 그거 Nossa, nãoThrão Fábio, 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 Fábio Fábio, Fábio, Fábio Fábio, Fábio Fábio e Fábio O Grabo das Gatinhas Luizinho Sente Família Oliveira Ó, fiscando Arranca lá do cispão aí, parceiro Amanhã tá no Rei das Vidas O Grabo das Gatinhas Pizarro, Pizarro, Pizarro Vou chamar, segura o baixinho aí, segura o baixinho Vou chamar o gatinho pra imitar o gato Pra imitar o gatinho, chegou o gato Vamos que faz o original Vai, vai Deixa eu olhar se tá ligado aqui Eita, faz aí, vai Pizarro no rabo da gata Pizarro, 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 Pizarro no rabo da gata Pizarro no rabo da gata Pizarro no rabo da gata Pizarro, 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 Pizarro no rabo da gata Pizarro no raro da galera Pizarro, pizarro no pizarro, pizarro no pizarro no raro da galera Gato com fome Este gato tá com fome Wilson deu um percurso Gato no abismo Trazer a filha de seu Antônio pra galera Obrigado, obrigado, brother Cara moral, eu, cara se garante Bora, cura é bom Bem-vindo o Fábio Marcando a presença aí, ó Fábio tem gala Quando você mora, vai se usar, vai pegar o show Olha perfeita Tu se exaga a beça Eu nunca vi tanta beleza assim Tenho um sonho, ser humano Tampai do céu é inspirado E se apanha um abençoado Que afixaram em você Seu corpo vai desenhado Vamos dar o seu Antônio Ele tem parabéns Fez uma obra de arte Que é você, né, 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 né? Vamos dar o seu Antônio Ele tem parabéns Fez uma obra de arte Que é você, né, né, né? A filha do seu Antônio Adonado dos meus sonhos Meu coração foi flechado Pra melhor apaixonar A pilha do seu Antônio, a dona do meu sonho Meu coração foi flechado, por ela é tão apaixonado Olha perfeita, nos pés da cabeça, eu nunca vi tanta beleza assim Quem é só ser humano, meu pai do céu é inspirado E o seu pai é um abençoado, que abrejaram em você Seu novo banho, eu quero, eu quero, eu quero Vamos lá no céu, Antônio, que ele vem de barra bem Será que aceita? Uma obra de arte, que é você, neném Vamos lá no céu, Antônio, ele dá de parabéns Fez uma obra para gostar de um luxo, gostar de um lavajato Olha que a vida do seu Antônio, a dona do meu sonho Meu coração foi flechado, por ela é tão apaixonado É a filha do seu Antônio, a dona do meu sonho Meu coração foi flechado, por ela é tão apaixonado É a dona do meu sonho, meu coração foi flechado Por ela tem que ser apaixonado É a filha do seu Antônio, a dona do meu sonho Meu coração foi flechado, por ela é tão apaixonado O Enes Oliveira, esse é pegada musical, a pegada do sucesso Galera de Alto Alegre, Maranhão O nome dele é Paulinho do Anos Vai, mais sucesso! E essa aqui é a pedida pra galera Por que você não bebe, por que você não toma? Tô, gente, seu desce Por que você não bebe, por que você não toma? Olha que o sonho, Zé Ruela, seu bebê, eu vejo a lona Por que você não bebe, por que você não quer? Se eu chegar em casa, bimbo, é o pano da mulher Por que você não bebe, por que você não toma? Olha que o sonho, Zé Ruela, seu bebê, eu vejo a lona Por que você não bebe, por que você não quer? Se eu chegar em casa, bimbo, é o pano da mulher Que cabra frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cabra frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cabra frouxa é esse? Toma um, toma limão Que cabra frouxa é esse? Vamos beber? Eu não vou não Lembra aquele dia, mano, por dentro do povo? Eu amanheci todo o óbito de cachorro Lembra aquele dia, piquei todo sorridente Minentinho e fui quebrei um dente Lembra aquele dia, piquei todo legal Com esse gorro em casa, bimbo, ele quebrou o pau Guarda-chuva Cheguei cada segundo, velho Que cabra frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cabra frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cabra frouxa é esse? Toma um, toma limão Que cabra frouxa é esse? Vamos beber? Todo mundo joga as mãozinhas assim, ó Faz a ondinha assim, ó Dançando assim, ó Guarda-chuva Dançando assim Se protege, se protege Foz a mãozinha, vai, vai Joga a mãozinha assim Tá estourada Cê é filho, homem do guarda-chuva Olha, por que você não bebe? Por que você não bebe? Olha que eu sou um Zé Ruela Seu bebê, eu vejo a lona Por que você não bebe? Por que você não bebe? Se eu chegar em casa, bebo Eu apanho da mulher Por que você não bebe? Por que você não bebe? Olha que eu sou um Zé Ruela Seu bebê, eu vejo a lona Por que você não bebe? Por que você não bebe? Se eu chegar em casa, bebo Eu apanho da mulher Que cabra frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cabra frouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra frouxa é esse? Que cabra frouxa é esse? Toma uma com a esmantia Que cabra frouxa é esse? Vamos beber? Eu não vou não Lembra aquele dia lá no bodega do povo? Olha que eu, mãe, sinto no nome do Nicaçor Lembra aquele dia eu fiquei todo sorridente? E a mulher quebrou meu dente? Aquele dia eu fiquei todo inagado Cheguei em casa, a mulher quebrou o pau Aquele dia eu fui tomar uma com o Zeca Cheguei em casa, fui no bar, foi sem cueca Que cabra frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cabra frouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra frouxa é esse? Toma uma com limão Que cabra frouxa é esse? Vamos beber? Eu não vou não Que cabra frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cabra frouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra frouxa é esse? Toma uma com limão Que cabra frouxa é esse? Vamos beber? Eu não vou não Vai! Chapéu de carnaval O Ennestim, seu chapéu de carnaval Chapileta musical Chico Borges O Ennestim, seu chapéu de carnaval O Ennestim, seu chapéu de carnaval O Ennestim, seu chapéu de carnaval A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som Uma pisadinha Lá é esse o 2020 Lá é esse o 2020 Vai! Olha, se liga aí, ó Ô, nego, isso é uma batera, véi Vai ter pertinho lá em casa Pode chamar as amigas O baritão já tá ligado Na beira da piscina Precisa tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós ter tapeira Vai ter pertinho lá em casa Pode chamar as amigas O baritão já tá ligado Na beira da piscina Precisa tá lotado Bora, seu grosso Então é fim de semana A galera bebe dança escutando esse som O parceiro Flávio Nogueira O do bairro Santinho Oi, Santinhos A galera bebe dança escutando Em nome de secretário Germando Filho Bora, nosso amigo Cunha Estourou, vai! Acompanha o Gordinho, Lava Jato Elas Aop, Gê Geovana, Gislana Almicias E Neguinho A galera marcando presença Tem alguém do interior Joga a mãozinha pra cima e joga Solta o gritinho Vamos embora sim, ó Vai, vai Balança pro papai Não me diga ele gordinho, vai Aqui é o interior Terra de gente bonita O que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem fonte, verdade, aumento Som no paredo Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita O que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem fonte, verdade, aumento Som no paredo Quero ouvir todo mundo dizer assim, ó A galera do interior É foda Bora tomar uma Vambora, bebê A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que o Zé Filho não tem hora Para o Zé Filho, você é desse O homem do guarda-chuva Oi, Adriana Furtado Faz hora que eu falo o nome dessa mulher Não me ouve, não Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita O que tem seu valor A gente não tem mestre A gente chama na pressão Dizem meu rodinho Verdade A merdação do paredão Tem que receber, né A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior Vou cantar logo aqui no chão Porque o pessoal tá chamando direto A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da curte Não tem hora Né, o do Zé Filho, você vê que é Palmetido Legal Já já vou trazer a música da Mocura Palmetido Vai, vai Vamos regraçar Vai, vai O nome dele é Nelzinho Nas teclas Chico Ruti É o nome dele Derretetão Geometro Gravações Oi Que cheiro gostoso, pai Sucesso Esse é nosso, bora Gordinho do Lava Jato O Piri Gol Bora caprichar, bora caprichar Os cantorinhos hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de rá Os cantorinhos hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de rá E a pegada me segura Mas a caixa é estourada Fica no paredo Que queira essa pegada Pegada de primeira Mas a caixa é estourada Se quiser ganhar dinheiro Tem que tocar na pegada Como o Viana faz Bora, Viana, bora Porra de gole Da Tiringa O Ré Sabador Tiringa O Ré Sabador O Ré Sabador Nós estamos Lá lançado com o Xosu Eita, pisei Chapéu de Maçã Os cantorinhos hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de rá Os cantorinhos hoje em dia Nenhum sabe mais cantar É um tal de ro-ro-ro É um tal de rá E a pegada de primeira Mas a caixa é estourada Fica no paredo Que queira essa pegada Pegada de primeira Se quiser ganhar dinheiro Tem que tocar Como o Viana faz Dança, batão Dança, batão Dança do guarda-chuva Faz a dança do guarda-chuva Bora Cobra da Percursa Galera da Lagoa Preta é uma grande prazer, especialmente pro Valmir, o homem que me tocou a gata Esquentando mais em dia, né, eu saio e vou sentar Tal de ron, tal de rá Esquentando mais em dia, galera da Lagoa Preta Tá dormindo, bora lá Pegaram de primeira, mas a casa é estourada Pegaram o marido, que viram só um abraço com os outros Se quiser ganhar dinheiro, tem que tocar Gamo piano a mais Chapatinha não Roda o chupadinha Paredão do Zé Pegada Lava Jato do Gordinho Luxo em Barranço O Ennison Futuro Cala é Palmo de tiro Calça furada Bora lá, Leuzinho Vamos fazer a galera chame a cara Vamos fazer a galera dançar agora, vai Balançar esqueleto O nome da música Volta minha delicinha O nome dele é Leuzinho nas teclas Paraná é sonho Eu te avisei Não quis me ouvir Vai se entregar Falou pra mim Disse a mim mesmo Vai devagar Olha o que deu Dá pra me escutar Foi abrir um sorriso O sabor do sabor do sabor da gostosa Já chamei de vida Assim foi o boy da cor Esse corpo acima no milho Assim foi a minha vida O sagrado que delícia Itimalia, meu bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você Itimalia, meu bebê Agora como é que faz pro coração te esquecer Itimalia, meu bebê Aí como é que faz pro coração te esquecer Itimalia, meu bebê E o coração te esquecer Eu te avisei Não quis me ouvir Vai se entregar Falou pra mim Disse a mim mesmo Vai devagar Olha o que deu Não me escutar Lembrei uma vida Na boca gostosa Já chamei de vida Assim foi o boy da cor Esse corpo acima no milho Se acaba comigo Nossa, mano que delícia E aí Itimalia, meu bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você Itimalia, meu bebê Agora como é que faz pro coração te esquecer Itimalia, meu bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você Itimalia, meu bebê Aí como é que faz pro coração te esquecer O nome dela é Sheldam Parabénsinho Bancadão, Jfison Abraço pra galera aí, ó Bora o Filipinho Corrondo, Xapaquete E o nome de ML2 E o nome de ML2 E o nome de ML2 Cicir Produções Bora, senhor! Vem dançar, galera! Bora dançar! Morena, rebola, lirinha, boa! Quero ver bolas de abração! Tô gostando desse seu rebrebolado Tá enchendo o povo são Morena, rebola, lirinha, rebola Quero ver bolas de abração Tô gostando desse seu rebrebolado Balaçando o povo são Balançou, balançou, revolou, revolou, Rebolou, esteu é bolado A galera dançou Balançou, balançou, revolou, Rebolou, esteu é bolado A galera dançando, porém não rebola, maninha rebola Quero ver botar o danção, tô gostando desse meu rebolado Dançando o popozão, porém não rebola, maninha rebola Quero ver botar o danção, tô gostando desse meu rebolado Tô aparecendo o popozão Balanço o popozão, maninha rebola, maninha rebola Quero ver botar o danção, tô gostando desse meu rebolado Maninha rebola, maninha rebola, maninha rebola Quero ver botar o danção, tô gostando desse meu rebolado E aí balança, vai Balançou, balançou, rebolou, rebolou Esse teu rebolado, Adriana gostou Balançou, balançou, rebolou, rebolou Rapaz, essa paixinha é dançadeira, deixa eu voltar Tô indo aí Ô, maninha rebola, quero ver botar o danção Balançou, balançou, rebolou, rebolou Esse teu rebolado, a galera dançou Balançou, balançou, rebolou, rebolou Esse teu é bolado, na Islândia gostou Morena rebola, negrinha rebola Era o velho botar abração O gostoso é do teu rebolado Morena rebola, negrinha rebola Era o velho botar A galera balançou O Barrão me trazia aqui dois rec pra esse rapaz aqui O Barrão da Madrugada 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 A minha banda estourou, tocando pisadinha Ele tá estourado, dançando quase a minha A minha banda estourou, tocando pisadinha Ele tá estourado, dançando quase a minha Quando ele chega, é sucesso garantido Ele pega a novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido Ele pega a novinha Olha, tu tá querendo novinha? Eu quero sim Quer beijar uma novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Eu tô querendo, é assim, batando Olha, assim, batado velho, se batado velho Novinha tá querendo e acha Combata Olha, assim, batando vejo Olha, assim, batado velho, se batado velho E mata, tu vem Novinha tá querendo e acha Combata Olha, assim, batado velho E bate na vida, asi, batado velho Olha, assim, batado velho Olha, que pisa, 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 pisa O nome dele é Augusto, Galinha Rupiada Solito tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dá conta de pagar Tá me deixando claro, e que viver sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mas em mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego, ô então meu bebo, ô então meu bebo Nega, volta pro seu nego, ô então meu bebo, ô então é Olha aqui, nega, volta pro seu nego, olha aqui Ô então meu bebo, ô então meu bebo Ô nega, volta pro seu nego, ô esquadrão da fumaça Ô então meu bebo Aê, tá subindo! A solito tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dá conta de pagar E o escuro do meu quadro, tá me deixando claro, o que viver sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mas em mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego, ô então meu bebo, ô então meu bebo Nega, meu padrão da fumaça, vamos juntos! Olha aqui, nega, volta pro seu nego, olha aqui Ô nega, volta pro seu nego, ô então meu bebo Nega, volta pro seu nego, ô então meu bebo O nome dele é Nelson Bix É o maestro, é o maestro Oração Samara, perigosa Ô então meu bebo Wilson na bateira E de BTV inventou, a nossa que virou moda É o Zé toca e dizão Zé toca inventou, a nossa que virou moda É o Zé toca e dizão É só pegar a mão, solta a perna e dizão Pá, pá, pá Nada assim a luz é toca Papoca, papoca, nada assim Olha papo, é piseiro Olha só apertar a mão, solta a perna Olha papoca, papoca Olha a luzinha, luz é toca Papoca, papoca, nada assim a luz é toca Papoca, milginho, milginho Olha que é só soltar a mão, solta a perna e dizão E não de arte e manhã Olha o Zé toca inventou, anda assim Olha o Zé toca inventou, a nossa que virou moda É o Zé toca acampo, lixo A marca que mexe bem, Wilson Olha papoca, mamaca, nada assim Olha papoca, mamaca Olha papoca, mamaca Olha papoca, mamaca, nada assim Olha papoca, mamaca, nada assim Ai Nego Oliveira Bora xamegar, vem coxinha xamegar Eu acho que não Não dá pra esquecer a dor de um coração Eu acho que não Digo que uma barra para você Olha deixei meu cachorro de nome dourado Eu sempre amei Eu e meu cavalo de nome trovão Bora meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenda e montão de viola Eu pude embora os amigos vaqueiros Rodade da minha antiga viola E do bocicano que papai me deu Eu acho que não Olha a cidade não Olha a cidade não é ampla Desse jeito eu não aceito não Olha que eu acho que não Não dá pra goetar a dor de um coração Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenda e montão de viola Meu parceiro Júnior Plê Que ele abraça com nós Abração pra sinal Tamo junto, tamo junto E papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da pazenda e montão de viola Eu pude embora os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Tô pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Ai Eita, música Você pega no ouvido e me mostra Onde eu tô, onde eu tô Pra cima, pra cima, neném DJ Crovis DJ Eu acho que não Eu acho que não A minha saudade Já tinha tomado Por rumo na vida Mas desandou-se uma ligação perdida Oh Faltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Zé filho, cd João Nerto, gravação Gravando tudo Isso é pegar na música Almeida Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo O seu teu cor do coração Me entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Por rumo na vida Mas desandou-se uma ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Eu te liguei, parei no seu colchão Chegou uma paixão da Sendo arrependido A madruda só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Galera do Barro Preto Cobra na percussão Paredão N. Desson Tá com nós João Neto, gravações, Zé Filho e CDs Bora mais cedo, bora Bora sair do chão, bora chamegar Olha lá, bate Vem homem O N. X. Oliveira vem pro W.O. Vem pro W.O. Olha que o amor Me pegou E foi de jeito No meu pé E só fiz esteiro com ela Eu vacilei Até meus contatos Eu apaguei Eu tô no estado com ela Eu tô pirado Sou uma pessoa certa Para ficar do seu lado Quero ver vocês, vai! Vocês vão Baby, não vá Olha que não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular E vem pro W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Olha que o amor me pegou E foi de jeito por no meu pé Só que fiz a cena com ela, eu vacilei Até meus contatinhos apaguei Eu mudei meu estado, hoje eu tô comportado Sou uma pessoa certa para ficar do seu lado Baby não vá, olha que não se vá Baby não vá, tome a senha do meu celular Baby não vá, olha que não se vá Baby não vá, tome a senha do meu celular O nome dele é Paulinho do Arrocha, Alta Alegre, Maranhão Galera marcando presença aí, um abraço viu Sim, homem, mais sucesso aí Sucesso E essa é a pegada do momento, hein Para o meu cantor, você tá aqui, você tá aqui Olha que essa é pra você se amar Olha novinha, quero ver você gostar Olha o cozinha, vai te ensinar também Como se faz a dançar do trem Olha essa é pra você se amar Olha novinha, quero ver você gostar Olha o cozinha, vai te ensinar também Como se faz a dançar do trem A mão direita vai na frente, a esquerda vai também Vai no trem, vai no trem, vai no trem Olha que essa é pra você se amar Olha novinha, quero ver você gostar Olha o cozinha, vai te ensinar também Como se faz a dançar do trem Como se faz a dançar do trem Olha que essa é pra você se amar Olha novinha, quero ver você gostar Olha o cozinha, vai te ensinar Rapazeira do Arte, do Arte, motão pesa A mão direita vai na frente, a esquerda vai também Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Olha o gordinho, olha o gordinho Vai no trem, vai no trem Vai no trem Vai no trem Bora sucesso, mais uma nova da pegada Do tipo que gosta muito de conversar Mas não gosta de papapá Estre-te-te-pando, deitando na minha cama Prontamente ela chega, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Ela gosta do que faz Novinha, sapeca, safada De choguzinho com gostoso e quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Olha aqui Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai É um parceiro DJ Beats Descendo Olha aqui a mãe Quis prender demais Sua filha e sua filha E virou um controle de pilha Pra quem foi maltratar a menina É de maior, sabe o que? Olha aqui, vai Rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Olha aqui, vai Rebola pro pai Vai novinha, vai Desce DJ Mix Descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo 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 É, tá, não dá pegada O Bíblia me mostra Tá, tá, já, já, já É, um jeito que não dá DJ Mix Jornal Da minha cama Toda mente Ela deita Ela tira minha roupa Essa novinha mexe Muito gostou Dá pra ver Que ela gosta do que vai Seu chapéu desfiado Quadrilha Vai se... Olha aqui, vai Rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo Olha aqui, vai Rebola pro pai Vai novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai Olha aqui, a mãe Quis prender demais Sua filha E virou um controle de pilha Pra quem foi maltratar a novinha É de maior saber o que faz Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo Descendo Vai Novinha, vai Em nome de Lava Jato Gordinho Luxo Hoje ele tá só nos brinquedos ali Do Pula Pula Mas só não é o vivo, não me mostra João Neto Gravações Vai, se é filho Cabeça, produção Em nome de RJ Informática Descendo Descendo RJ Informática Do Carmo Galera de Teresina Marcando presença Caixa baiana Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha no que aconteceu Dançadinho com meu Já borromida Para a pressão Se essa minha banda é show Para nós zumbis O homem da pizza E quantos você já amou Nem eu amei quem eu sei Mas se me lembra de alguém Só dá a você E quantos você já beijou Nem eu beijei quem amei Mas se lembra de alguém Não dá a você O que é que você tem O que as outras não têm O bom de você Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olhando o que aconteceu, tão certinho como eu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olhando o que aconteceu, tão certinho como eu Enquanto você já amou, eu beijei quem amei Mas se me lembro de alguém, não dá a você, só dá a você Enquanto você já amou, eu beijei quem não amei Mas se me lembro de alguém, não dá a você O que é que você tem, o que as outras não tem De onde você vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olhando o que aconteceu, tão certinho como eu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olhando o que aconteceu, tão certinho como eu Sabe um beijo bom seu, tão certinho como eu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olhando o que aconteceu, tão certinho como eu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, um abraço bom seu E olhando o que acontece Vamos lá.